Depois de terminar a colheita do algodão, começa o trabalho de manejo, de controle do bicudo para quem pretende voltar à cultura no próximo ciclo. A colheita já terminou, mas a cultura do algodão é considerada uma das mais complexas justamente por todo o trabalho que é feito mesmo depois que a pluma sai da lavoura. Depois que é feita a colheita do algodão, começa o trabalho de controle, já prevendo a próxima safra. Um dos mecanismos é a utilização do feromônio para atrair a fêmea do bicudo. Aqui são instalados escanos com hormônio e nós podemos perceber aqui que já está carregado. A durabilidade em média de 15 dias. A partir disso, novas instalações como essa são feitas no intervalo entre elas. Aqui foram colocadas a cada 100 metros, em toda a extensão que margeia a lavoura. Desta forma, não vai permanecer a praga para a próxima lavoura, quando começa o manejo tudo outra vez. Ricardo explica que o feromônio precisa ser colocado logo após a colheita e deve ser trocado para continuar atraindo. Os tubos vão ficar aqui mais em torno de uns 15 a 20 dias ainda. A gente vai, como você havia falado, a gente vai trocar agora, colocar no intervalo mais um tubo aqui e daí vai encerrar a próxima safra, dois meses antes de estar instalando as armadilhas de bicudo. Dois meses antes de plantar o próximo algodão, a gente faz a instalação em todo o perímetro da área que vai ser plantada com as armadilhas. Naturalmente que esses custos não ficam nem um pouco baixos. Esses são os investimentos que encarecem tanto a cultura do algodão, mas são necessários. Então, vamos lá, vamos lá.